Obrigado, obrigado! Estamos muito, muito felizes por estar aqui. Já volta! Estávamos aqui há uma semana. E foi fantástico. Este é o nosso último show. Não, não! Não, não! Uma torne... E durou seis semanas. Seis semanas dos Estados Unidos... Mexicado... Peru... Chile! Chile! Não! 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 E Brasil! E Brasil... E nós gostaríamos de agradecer a equipe do Brasil aqui E a grande peça de coal, que é a União de Tierra do Rio de Janeiro E se tornando em um diamante de brasiliano